Oi minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje viemos aqui em Teotônio, né? Agora estamos indo pra casa, o carro quebrou, já rupou. Pequena coisa, foi só um desencaixo aí de uma mangueira. Nós estamos na luta, tenho uma bandeira pra vocês, uma botada agora bonita, valeu. Desencaixou a mangueira, derramou a gasolina, mas daí rapidinho o rapaz já arrumou. Agora estamos indo pra casa, gente, e eu vou mostrar pra vocês a pista. Já terminaram, quer dizer, terminaram de asfaltar já, né? Aí estão fazendo só as guias agora. Mas logo logo termina tudo, de pintar, né? Pra sinalizar. Fazer as faixas, né? E a sinalização, põe as placas, porque, meu, não adianta. Mas tem que ter, né? É lei. O povo não respeita, mas infelizmente é assim mesmo. Aqui não respeita não, gente, fala a verdade. De dez, dois ou três, respeita o resto, tudo exagera. Aí faz o quê? Inflação, né? As infração, e tem até pessoas inocentes que não devem, que não merecem, infelizmente, paga pelo pior. Mas é assim mesmo. As pradas têm a visão, né? Respeite quem quiser. Dificilmente as pessoas respeitarem. Mas vamos lá. E é isso aí, meu, vou mostrar a pista pra vocês. Ficou muito bom, viu? Ficou, ficou topado. É, agora é mais rápido pra vir pra cidade. No inverno não vai dar preguiça de vir, porque... Porque antes dava preguiça, a gente tava buraqueira, pelo amor de Deus, viu? Ninguém merece. Mas agora tá top. É, tomara que não bote quebra-mola que nem tem aqui no centro urbano, né? Mas não pode não botar em pista assim, só... Pode que é estadual. Se começar muito acidente, já morreu até gente aí. Nem terminou a pista. Já morreu gente de acidente por inflação, né? Mas, como diz a senhora, eles podem botar. Se quiser botar, descendo e subindo a ladeira, tanto lado quanto outro. Então, gente, vamos começar, né? Eles começaram a arrumar daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Desde aqui da entrada, essa pista que tava esburacada também, aí botaram o pinche aqui. Botaram a tomada por cima, né? Fizeram a reforma. Ficou muito boa, né? Só um pedacinho, negócio de 100 quilômetros por 100 metros. Não, aí, foi 100 quilômetros, era daqui. Olha aí, como que tá a pista. Começou daqui, ó. Pelo tempo no mundo que prometeram essa pista, né? Até que, enfim, que saiu a tão prometida pista aqui, né? De Deutônio pra Alculantim. A população agradece. Eita. Até que, enfim, que os homens acordaram. Aí, pessoal, a guia é feita, ali de lado. Já tem falta botar as placas, né? As sinalizações e a faixa. Devidinho do meio, né? Isso aí eu creio que eles vão fazer, que não é possível não fazer. Essa curvinha aqui, gente, que é muito perigosinha, viu? Aqui já caputou o carro, aqui também, viu? Aqui, ó. Aí, o pessoal trabalhando ainda. O pessoal, tão dando acabamento. Fazendo a guia. Desse lado e do outro, tem duas turmas. Uma do lado de lá, descendo, quem vem de lá pra cá. E essa descendo, quem vai de aqui pra lá. Que nós estamos indo do centro, não sei. E aí, vocês, pessoal, aí que estão em outro estado, que acessem o público feio da minha esposa. Tem muita gente que conhece a região aqui, né? Agradecer a eles. Vamos deixar o lado, compartilhar, comentar. Ficou uma maravilha. Isso aqui, meu irmão, nesse local que nós estamos passando. Eu botava o carro na primeira. Chega, dava um desgosto na vida. Era catapuro. Devagarzinho. Aquele vestido, o povo reclamando atrás, no baú da ambulância. Eu trabalho com a ambulância. E, eu vou te contar, era terrível. E no inverno, pior. Além de buraco, cheio d'água. Buraco, cheio d'água. Cata a poça d'água aí, que eu vou te contar. Não botava a segunda, não. Era a primeirinha, viu? Mas agora, melhorou. Olha só a diferença, né? Olha. E cortaram mais o caminho, assim, as curvas, e ficou mais perto do pé. É, realmente. Teve duas curvas aqui em cima, que eles tiraram. Foi tirado, aí ficou mais perto. Duas curvas mais fechadas, né? Demoraram a fazer, mas graças a Deus. Tipo, antes nós íamos por aqui, ó. É. Nós entravamos aqui nessa entradinha. Agora vai direto. Aí dava uma volta ali, já saía ali na frente, logo nessa próxima curva. Já saía aqui. Só que a volta era grande. Agora tiraram. Aí cortaram esse barranco aqui, ó. Nós saímos aqui. Aí nós continuávamos aqui. Aí, isso aqui era um barranco. Tiraram todinho, cortaram. E nós entravamos aqui de novo. Entrava aqui, ó. Já saía lá na cabeça da ladeira. Aí, agora vai reto. Agora tiraram todo esse barranco aqui, cortaram com a macro. Aí já vem reto, já sai lá em cima, já no finalzinho da ladeira. E o pessoal tá aí, ó, trabalhando. O pessoal tá aí trabalhando. A outra turma, como eu falei, ó. Fazendo aquela valeta da água escorrer. E descer pra cair lá no turbulão. Já descer lá pra baixo pra grota. Que é pra não estragar a pista, né? Também. E aqui, ó. Antes nós saímos aqui, ó. Isso. Na cabeça da ladeira aqui, né? Nós saímos aqui de lado, é. Aqui, ó. Aí, ó. Já estamos aqui, ó. E a pista vai até lá o sítio. É. Ficou muito bom, gente. Facilitou bastante. Ficou. Nós vamos... Eu gravava o vídeo de Teltone pra cá, era mais de 20 minutos. Eu tinha que editar o vídeo pra cortar umas partes. Agora, saindo de lá, eu só gastava aqui uns 7 minutos e 2. E porque eu venho devagarzinho, né? É, porque o Paulo veio devagar. Se ele tivesse andado mais rápido, era 5 minutos. É, porque eu ia vir mais rápido. Mas como ela tá gravando... E também os pessoal tão trabalhando na beira da pista. Merece todo o respeito da gente. Os coitados são trabalhadores. Eles tão ganhando salário, é certo. Mas... Eles tão dando o sangue deles também. Pra ajudar. E aí, tá aí. Faz o cabo. Graças a Deus. Essa estradinha aqui era demorada também. Cheia de morados. Aí, se a gente for mesmo normal, saindo daqui, pro começo do ciclo, na cidade, é 6 minutos agora, pessoal. Antes era 17 minutos. 17, 20. 17, 20. Às vezes a máquina passava, a gente tirava em 15 minutos, no rojão danado. Entendeu? Mas agora, com a pista, é 6 minutos, 7. No máximo, 8. Então, vamos aí, graças a Deus. Alô, Irací, Sr. Reinaldo, a Bela. Um abraço pra vocês aí. Ê, Rimbô. A Bela também, lá em Guarujá. A Helena. A Maria Cícera, lá em São Paulo. Aê. Tá vendo? É. A gente me acerta. Esqueci, eu sempre esqueço. O nosso vizinho também, que sempre assiste o nosso canal. O Sr. Francisco, a Dona Leve, os sobrinhos e netos deles, os filhos, todo mundo. Um abraço, Dona Lourdes, minha seguidora aqui do sítio. Tem moda de seguidor aqui no sítio, só que eles não comentam. É, eles não comentam. Comentem aí, pessoal, vocês aqui do sítio que assistem os vídeos. Eu sei que assistem, sim. Tem muita gente que assiste, só que não comentam. É. E deixa o like aí, viu? Não esqueçam, olha gente. Chegamos aqui. Agora vamos entrar aqui na estrada de terra. Pra ir lá pra casa, né? É, vamos gravar até lá pra vocês verem. É um pequeno percurso. Não dá nem um quilômetro. E aqui eles também vão arrumar, viu? Vão botar calçamento. Vão. Segundo eles, vão fazer o calçamento. Vão fazer o calçamento aqui até a creche ali. Aí vai ficar muito bom. Porque ali, pessoal, é uma creche que estão fazendo. Tá em acabamento a obra. Mas é público, né? É municipal, né? É assim. E aqui é particular, é terreno à venda. O pessoal tá comprando bastante aqui. Tão fazendo algumas peças. Eles apoiaram rápido. Então, pronto, eles põem tudo. E tá ficando bacana. O centro da gente tá parecendo mais uma cidade. É, tem gente que vem... Que nem o povo que vem dar curso aqui no SESI. Aí eles falam assim que quando vai dar curso nos interiores, é bem diferente daqui. Aqui parece mais uma cidade. Mostra a creche aqui. Olha a creche aqui, a creche nova. Acho que só vai funcionar aí, lá pro outro ano. É, lá pro outro ano. Bem provável. Aí aqui, ó. Já estamos quase chegando em casa. Ah, aqui tem esse... Essa entradinha aqui, ó. Ah, é? Mais de 200 metros, estamos em casa. Um pedacinho pequeno de estrada de terra. E é isso aí, meu povo. Um abraço pra todos vocês, ó. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. O nado. É, valeu. Um abraço pra vocês aí. Um povo do... Do seu Milton. Um abraço pra vocês todos. Chegamos ao nosso destino. A gente é essa. Descansar um pouco. Um grande abraço a todos. Valeu. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma